Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu fui no mercado fazer umas comprinhas pra minha ceia de ano novo, tá bom? E vou mostrar tudinho aqui pra vocês, tá? Ignore o cachorro latindo e queijo muito ali fora, varrendo ali fora, aí eles começam a latir com ela. É, gente, olha só, eu acabei não gravando nada do Natal, porque Natal aqui em casa foi de família, assim, como é que eu vou explicar? A família da minha sogra, a minha cunhada, eu, minha mãe, então juntou muitas pessoas, nós fizemos um churrasco, cada um trouxe um prato, e também eles não estão acostumados com o YouTube ainda, né? Então eu fiquei sem graça de gravar e foi uma coisa bem corrida, choveu muito no dia, gente, um bafão. Ou seja, minha casa estava com 12 pessoas e eu não consegui gravar nada pra vocês, tá? Mas foi tudo tranquilo, em família, graças a Deus, deu tudo certo, foi maravilhoso, tá bom? A ceia de ano novo vai ser bem simples, tá? Como nós fizemos o churrasco lá no Natal, não vamos fazer churrasco no ano novo, tá? Então eu vou fazer uma mesinha, né, com a nossa jantinha, algumas coisas pra gente beliscar e só. Vai ser eu, minha mãe, meu marido e minhas duas filhas, tá bom? Então eu vou mostrar todinho que eu comprei pra vocês. Aqui eu comprei alho, que eu uso bastante pra fazer farofas, coisinhas, né? Comprei farinha, que eu tenho um pouco ainda, aí eu comprei essa aqui de meio quilo. Comprei essa calabresa também pra fazer a farofa, ela deu 7,21, é da Sadia. Comprei a Margarida Qualy, que é pra... também pra farofa. Comprei um leite condensado, esse aqui, ó, dessa marca, porque eu tenho um e tenho creme de leite. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer pavê, tá? Então eu tenho creme de leite, eu tenho mais um leite condensado e tenho também o biscoito de maisena, tá? Comprei essa nozes, né? Essa bandejinha aqui, que deu 9,41. E comprei também esse daqui, porque a Yasmin não gosta de nozes, a Yasmin gosta desse daqui. Aí eu comprei esse daqui, ó, foi 8,39. Aí comprei também essa Fanta Guaraná. Comprei essa Coca-Cola, tudo de 3 litros. E de carne nós temos esse Chester. Passar aqui porque eu peguei ela no freezer. Que, na verdade, esse Chester eu não comprei, tá? O meu esposo ganha lá no trabalho dele. Então veio esse Chester, num tamanho bem grande, sabe? Vai durar aí uns 3 dias, mas tudo bem. Compramos também esse... Compramos, ó. Ganhou também esse lombo, que é um lombo fácil, né? Alho, cebola com ervas. Meu marido comprou esse chocotone aqui, ó. Também vai ficar na mesa. E comprei essa forminha aqui de alumínio pra poder tá fazendo o Chester, tá bom? Então, meus amores, o que é que eu vou fazer da ceia? Eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa pra vocês, tá? Mas não prometo, porque nem sempre dá certo. Porque às vezes o meu esposo sai, eu fico fazendo carraíça, aí ele me embola tudo, me enrola tudo. E eu não consigo pegar na câmera pra poder tá gravando. Mas, no caso, no celular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um arroz branco, porque aqui em casa não adianta misturar nada no arroz. Porque Yasmin não come. Mas eu gosto de arroz com milho, com passas. Meu marido não come passas. Com passas. Eu gosto bem colorido, mas eles não gostam. Então, eu faço um arrozinho branco. Que aí todo mundo, agrada todo mundo, né? Vou fazer a farofinha de calabresa, né? Que é alho, cebola, margarina. Calabresa fica bem gostosinha, bem molhadinha, tá? Vou assar o Chester. Vou assar o lombo, tá? Que vai ser as carnes da ceia. Provavelmente o meu vai trazer o salgado, que ela sempre traz salgado. E tem que fazer uma coisinha, né? Vou fazer um pavê, né? Pra gente, que todo mundo gosta de pavê aqui em casa. Inclusive, Yasmin é bem joia, né? Mas ela gosta de pavê também. Vou fazer o pavê. Mas o quê? Vai ter os refrigerantes, o chocotone, os coquinhos na mesa, né? Então, dá pra gente jantar e ter algumas coisas pra gente beliscar, tá? Não vou fazer rabanada, porque já fez no ano novo, no Natal, pastel, essas coisas eu já fiz. Eu normalmente, eu não faço o mesmo prato que eu fiz no Natal. Eu faço no novo. Eu tento variar. Como é essa diferença de uma semana, pra não ficar enjoativo. Eu faço o quê? Né? Assim, pratos variados, pra gente, né? Ficar mais, gostar mais. E sobre isso, é só isso, tá? Porque quatro pessoas, nunca cinco, né? Eu falo quatro, que a raiz não conta nada. Quatro pessoas pra comer rendem muito. E eu não gosto de desperdício. E também não gosto pra comer uma semana a mesma comida. Então, eu faço um pouquinho de cada coisa. A gente come no dia 31, no dia 1º. E acabou, né? Então, é isso, tá? Eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo esse ano gravar. Porque os outros anos eu não consegui gravar. Mas esse ano eu vou tentar gravar um novo pra vocês, tá bom? E, meus amores, eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe além da ceia, tá? Que eu trouxe umas coisinhas também aqui pra casa. Eu trouxe a linguiça pra fazer agora no almoço. Eu trouxe uma massa de pastel. Eu que eu tô com o queijo aqui, eu tô com medo de perder. Aí eu trouxe a massinha de pastel pra fazer mais tarde, né? Um pastelzinho pra gente lanchar. Trouxe também esse filézinho aqui de sassame. Trouxe esses saquinhos aqui, olha. Que é pra colocar no freezer. É quando eu separo carne, né? Trouxe também dois litros de leite. Que eu uso, né? Pra pavê, pras coisas assim, pra gente tomar aqui em casa. Trouxe dois clubes social, que a Yasmin gosta bastante. Ela que come, eu nem vejo. Trouxe esse grapete aqui, ó. Pra gente tá tomando com pastel. A gente gosta bastante desse refrigerante grapete. Trouxe também, ó. Esse vale-douro aqui, ó. Que é biscoito de polvilho, que a Raíssa ama. Trouxe logo dois. E trouxe dois de salgadinho aqui, ó. Pra Yasmin, ó. Esse aqui é de cebola. Esse aqui é de presunto. Trouxe também uma pasta de lava-louça, que a minha tá acabando. E trouxe também um detergente. Porque o que acontece é... Dia primeiro o mercado não abre. Eu faço sempre comprando no dia dois. Mas não acha nada nessa época do ano, né? Por causa do... Da virada do ano. Aí é muito complicado. Então eu devo fazer a compra lá pro dia cinco. Quatro ou cinco. Pra esperar, né? Repor o mercado. Ah, já ia me esquecendo. Trouxe também água. Dessa vez eu trouxe dessa grandona aqui. Porque o consumo de água aqui é muito grande. Então trazer de garrafinha de um litro e meio. Acaba que não tá rendendo nada. Eu pretendo ver um filtro. Mas eu não tenho como colocar em cima da pia. Então eu tô vendo um armarinho pra colocar aqui, ó. Daqueles bem pequenininhos, né? Comprido. Pra colocar um filtro, né? Vou puxar um pouquinho o armário pra lá. Ali tem um espacinho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu puxo ele mais pra cá. Que também não vai atrapalhar aqui a porta. Que é um espaço, é bom. E coloco um armariozinho lá, né? Mas eu tô esperando passar essa fase de Natal ano novo. Natal já passou, mas já é ano novo. Porque a rua tá muita bagunça, né? Então eu vou colocar ali pra gente tá colocando o filtro. Porque é necessário, né? Então eu deixei tudo ali em cima. É isso aí, tá? Meus amores. Tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal